Vai começar mais um programa da LucasToolGames, aê! E hoje, o tão esperado, o tão desejado, o tão pedido, Top Playtime 3, vamos começar hoje! Aquele 3, sonho profundo, que você saiu muito bem, eu não estou sozinho. Anja está aqui conosco, Anja! Olá! Pronta, Anja? Eu estou mais fervada que você. É, com certeza, porque eu estou com muito medo. Que isso? Ouvi dizer que é mais tranquilo. Aham, olha a cara disso, não tem como ser mais tranquilo. Enfim, após o acidente de trem, você agora se encontra preso nas profundezas, com um novo objetivo em vista. Vamos começar essa nossa aventura? Novo jogo. Podemos começar, Anja? Sim, vamos. Vamos. O que é o tempo? Que horas são? Playtime! Playtime! Fora de brincar! S-M-I-O-E! 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 Eles são fofos! X-S-M-I-L-E! S-M-I-L-E! 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 Não importa oito! S-M-I-L-E! 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 E de fato! S-M-I-L-E! agora? Quem será? Chegou alguém. Não é possível isso. Ele tá bem feliz. E todos estão. Isso é saudável? Isso não tá legal. Isso não tá nada legal. A gente tá felizes. Eles estão dormindo? E só ele tá acordado. Adorei esse desenho. Mas suas crianças estão seguras com o último brinquedo da Playtime Co. E o jornal? O que vocês acabaram de ver aqui são as Smiling Creators da Playtime Co. Uma série limitada de desenhos pensada para celebrar o lançamento dos brinquedos de um mesmo nome. Mas ambos agora enfrentam a repercussão gerada por um novo membro importante do grupo. Quem? Este é Catnip. E como os outros da mesma linha você puxa o rabo dele e... Não parece bom. Ele é lindo. Entretanto, pais do país inteiro estão reportando que seus filhos estão passando por pesadelos estranhos e até violentos. E ao lado deles seus pequenos e sorridentes bonecos Catnip. Olha lá. Tem tudo a ver. Agora com o crescimento dessa controvérsia a Playtime Co. anunciou o recall de todos os brinquedos do Catnip da linha Smiling Creators. Sua imagem foi removida de todo material promocional. Mas o dano causado vai desaparecer fácil assim? Pelo visto não, né? Se a gente tá aqui nesse jogo maravilhoso. Incidentes ainda desconhecidas. Só uma coisa parece assertivamente certa. Suas crianças não estão seguras com o Catnip. Caraca. Vai ser bom, hein? Imagina um brinquedo que fazia tudo isso. Todo esse caos. E era pensando no brinquedo, tá? Tipo, pequenininho. Que loucura, né? Será que a gente vai encontrar o pequenininho também? Com certeza não. Olha quem tá aí. Ele tem garra sim, tá? A gente falou no outro vídeo que não tinha, mas ele tem. E bem grandinhos, inclusive. Abriu o bueiro, né? Abriu a tampa do bueiro. E tacou a gente nele. Ah, pelo menos ele é silencioso, né? Pensei dele gritar muito. Pô, trem, esquece o trem, né? Tamo aqui. Eu fico tentando lembrar os comandos. Ok. Ok. Ele tem que sair desde dentro. Que isso? Mais rápido possível. Que barulho é esse? Eu não tô gostando nada desse barulho. Vai, você tá fechando? Tá. É Star Wars isso? Tem que deixar uma saída. Ah! Rafael, corre! Ai! Você veio daí. Você quer voltar pelo bueiro? Pelo... Pelo bueiro? Não. Eu quero... Ai, vai, ai, ai. Ai, tá me apertando. Corre. Começamos bem, gente. Começamos bem. Começamos bem. Começamos. Bem. Ah, como é que nós começamos? Bem. Ótimos. Ué. Quem diria, né? Que uma porta tinha fechado nada. Eu não sei o que fazer. Olha pra trás. Tem que ter alguma coisa. Aí! Esse azul aí, pra subir. Esse azul? Pula, Rafael. Pula! Pula! Pula, Rafael! Pula! Pula, Rafael! Aqui dá pra pular, não dá? Não. Vou... Vou partir de novo. Foi bom enquanto durou, amigos. Tá difícil, hein? Não pode ser o jogo inteiro assim. Você não consegue passar a vida do primeiro desafio do jogo? Como é que vai? 43 horas de... de gameplay. Vocês ficariam? Ó, tem uma rampinha aí, olha. Vocês ficariam assistindo? 43 horas de eu tô jogando Pop Playtime? Ah, eu ficaria. Já tô aqui? É, não. A gente podia fazer live um dia, hein? Hum, vocês querem live, pessoal? Deixa nos comentários. Deixa eu começar a ir pra outras redes, se é que não tem. Aqui é pro YouTube mesmo, ó. E agora? Isso é bom? Isso me ajuda? Acho que... O que é bom é fugir daí, né? É, verdade. Fugir. Opa, agora sim. Olha ao redor pra procurar objetos onde posso segurar ou para se levantar. Ó, amarelinho. Sempre amarelinho. Ah lá. Vai pra frente. Opa. Vai pra frente. Opa. Engraçado que... Opa. Engraçado que... Como é que pode, né? Toda essa dificuldade só pra... Como é que vai pra frente? Vai um pouquinho pra trás e sobe já um pouquinho de trás. Pra ter Inés aí. Não. Sobe estando um pouquinho atrás, que aí seu corpo vai pra frente. Vai. Vai. Vai ser boa, Beto, essa gameplay, hein? Vai ser boa, Beto, essa gameplay, hein? Ah, W e B. Não. É W e S. Ó, conseguiu. Mais ou menos. Só segue a vida. Ok. Fizemos algo. Agora eu sinto que é por aqui, hein? Né? É. Ele desceu. Ó. Ah, tô sentindo que era pra eu ter ficado ali, ó. Olha, vai descer de novo. Pra onde a gente tem que ir? Ó, lá em cima, na esquerda, tem outra porta. A gente tem que chegar lá. Então eu vou pular aqui agora, ó. Continua. Vou pular aqui agora. Será que dá pra pular aqui agora? Ai. Não fui feliz. Ah, não dá pra subir naquele ali. Sobe, sobe, sobe. Vamos ter que esperar mais um pouquinho. Pra próxima. Ó. E isso que é a vida, né, gente? Você vai pulando. De galho em galho. Chegando onde você tem que chegar. Quando você ver, a vitória tá ali nas suas mãos. Vamos vencer, meus guerreiros. Acordem pra vencer. Rafael também é a motivação. Onde é que a gente veio parar, hein? A gente veio parar? Espera subir um pouquinho. E vai. Uou! Aê. Sabe que eu dei um... Eu vi. Ok, funcionou. Onde é que a gente tá? Pra quem não tem nada, né? Segundo jogo, a gente tá nas profundezas. Então eles eram subterrâneos da fábrica? Acho que é por aí, ó. Esse OME é para interagir. Com o que exatamente? Com a porta, né? Parece um bom lugar pra gente interagir. Nossa, parece um lugar ótimo pra entrar. Você quer ficar ali? Não. Não. É. Ó, eu prefiro sem a luz vermelha. Eu também. Eu vou tentar entrar aqui. É um pouquinho menos assustador. Hum, mas aqui tá bem assustadorzinho também, hein? Olha só, aqui a gente tem... É o Bozo. É o Bozo. Bozo? Qual é o meu espelho? Monzo, eu acho. É Ponzo, não é? E agora? Ah, vou ali pra esquerda. Pula nesse e segue a vida. É, vamos dar uma olhada antes. Acho que a gente vai ter que subir tudo isso. Ó, ali fica... Chegar aqui e ir por aqui, né? Esperar... É. Faz o da esquerda primeiro e chega ali no meio. Depois faz o da direita. Isso. Então vai. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Você tem que ser um pouquinho mais rápido. Ah, não pode descer. É que o outro desceu, menina. Me enganou. Me pegou no pulo. Gente, olha altas emoções hoje aqui. Vamo lá. Vem, vem, vem. Vamo lá. Correndo contra o tempo. Eu sou o herói. Quase. Que isso, hein? Pai, você prepara pro próximo. Toma o pulo, é ele. Vai. Vai. Ah, tem que andar mais. Tem que estar mais no meio, né? Um círculo. Ah... É. Por que a gente tá entendendo aqui? O que eu tô entendendo, né? É que deu ruim, né, com o trem. Isso não é nem entender. É fato. A Paula precisa construir a gente. Ela falou que a gente era muito perfeitos. E que ela não queria largar a gente. Pois é. Não queria largar... Ah, agora eu vou esperar a decisão. Perdi o time. Que ela não queria largar a mão da gente. Que ela achou a gente... Uma barata. Então, agora... A gente tá aqui basicamente, né? Ele não pulou. Por que você vai de rápido? Ele não pulou. Mas não adiantava também, porque o outro ia ter subido. Tem que pular nele. Ah... Agora vai. Tô sentindo. Bora. Vai. ULTIMATE PROPLAYER. Aqui você tá falando, agora vai. É, é. Foi o que eu quis dizer dessa agora. Não dá outra agora. Agora vai. Ó. Quantabilidade, hein, Rafael? Quantabilidade. Quantabilidade. Vamos lá. Lembra que você pode correr também. Ah, como? Com shift. É, eu esqueci um pouco dos comandos. É, achamos o problema. Achamos o problema. Era isso que tava atrapalhando. Com certeza. É, você pulou mais longe quando você tá correndo. Olha lá. Facilitou? Pô, bastante. Ah. O que que seria de mim sem você, hein, Anja? Eu tô com medo, porque eu tô com medo do meu lado. Tá assim? Que coisa... Vocês repararam, gente? Vocês perdoem que eu fico com o lado do fone pra fora, né? Vai ficar horrível no vídeo. Mas eu consigo escutar perfeitamente assim todos os recados e tudo que acontece ao meu redor. Ah, tu é? Tão gostava do vídeo? Tenho certeza que sim. Parte 1. Parte 1 de Pop 3. Rafael aprendendo a pular. Ah, mas ele não sabia isso no primeiro... no primeiro capítulo? E olha só, né? Cheguei. Cheguei. Consegui. Todo mundo... Ah, eu não quero. Não quero. A gente vai com a direção ali mesmo? Fazer o que é, né? Você viu o meu manejo aqui de pro player? Vi. Eu vi sim. Você vai voltar desde o início? Não, não pode. Não pode. Se voltar eu... Um pouquinho mais tarde... Vai pro player. A força do ódio. Viu? Não, você viu a força do ódio aí. Cara, isso tá me pegando muito nesse vídeo. Ele subindo ali devagarzinho como se a gente não fosse ver. E como se ele não quisesse... Ocorre. Nos devorar. Ok. Ok. E agora? Pula. Eu não quero ir pra onde ele tá. Não. Como é que ele tá aqui? Você tem um tubo de ventilação. Como é que ele tá vivo? Eu não gosto dele. Eu vou ter que entrar aqui? É. Pula pra esse cano na frente. E acho que a gente vai ter que agachar. É. É control, né? Isso. Dá um pulinho pra frente. Como é que pula mesmo? Sem control. Dá um pulinho. Aí. Ok. Vamos cair, hein? Opa. Opa. Tamo bem. Ah, o nosso amiguinho. Não, tá bem. A gente tá melhor que ele? É. Tô um pouco perdido. Aqui dá pra ir? Não, só por aqui. Pra trás. É o que eu digo. Você nunca foi bom com... Direções. É... Lembra quando a gente tava fugindo do PJ e você tava dentro no escorrega? Você deu meia volta e deu de cara com ele. Perfeitamente. Como se fosse um outro. Essa é uma das minhas partes favoritas. Opa. É uma das que eu menos gosto. Esse é lugar novo. Ó. A gente tem aqui uma cozinha, né? Parece. Colocar a bateria na tomada para fornecer energia. Então essa bateria aqui, provavelmente, vem aqui. Pega, Loli. A gente tem que achar outra também. A gente já vamos garantir essa. E tome. Boa. Tome energia. Ó. Os cabos na energia dela ligam aquele negócio da mãozinha. E aí? A gente subiu, hein? Foi aí que ele jogou a gente antes? Foi. Quer dizer... Parece muito. Opa. Aqui vai ter coisa. Ó a fitinha. Ó, vamos ver a fita. Quer achar a bateria primeiro? Não, vamos ver a fita. Bateria esprega e mete pela aí. Vamos ver a fita. Chantado. Cara, abriram o inventário. Show. Ah, eu quero usar. Como é que eu faço? Não lembro. Tem que botar no negócio de fita cassete. Qual o nome do seu mesmo? Fita cassete. Não. O leitor. Ok. Senhora Harper, por favor, explique a situação em detalhes. Bem como toda noite, todas as crianças estavam indo dormir. Ok. Foi pacífico. Quieto. A hora da... Hora da sonar. Então, de repente, teve um grito. Pesas de isso acontecem, eu sei, mas isso... Quer dizer, pupilas dilatadas e lábios trêmulos. Isso não é normal. A forma como os olhos dela apontavam pela sala. E eu juro, a mão dela tava na minha. Eu senti o sangue dela borbulhando sob a pele. Ela viu algo também. Algo terrível. Ela... Ela... Eu sinto muito. Eu não queria... Senhora Harper, vamos prover os melhores cuidados que podemos... Essa coisa de quem não vai prover os melhores cuidados que pode oferecer. Isso é importante. Marie descreveu o que ela viu? Sim. Um monstro, ela disse. Disse que era... Sem cor. Bom, a Katnab tem cor. Eu consegui sentir o seu coraçãozinho batendo. Né? Pra ela tava bem ali. Eu acho que sim. E os movimentos dela eram selvagens. Braços debatendo, pernas chutando. Nossa. Ooooooooh! Eu... Eu queria falar com ela. Ver como ela tá indo. Ah, Marita Viva. Eu preciso ouvir a voz dela agora. Que bom. Não seria recomendado, senhora Harper. Tem tantas preocupações das quais precisamos cuidar agora. Ah, faz sentido. Mas os sinais vitais estão normais. Ah, que bom. Continuar monitorando. Ela vai ficar bem. Me perdoa, Tissa. Não me conforta. É a filha dela? Só me desculpa. Minha garotinha. Minha garotinha, filha. Deve ser a mulher que comprou o boneco, né? Do Katnab. Ela deve estar se sentindo culpada, sabia? Porque comprou o boneco do Katnab. Do Katnab. Tu entendeu o nome dele? Katnab. Katnab, né? Nap é soneca. Ahn. Gato soneca. Ahn. Gato do soninho. Gato nenéca. Vamos chamar agora de gato nenéca. Onde veio daí, né? Tem que achar outra bateria. Ela brilha. Será que isso aqui só funciona com as energias? É, ó. Tá vendo? Aqui você ligou uma e ficou azulzinho o cabo. Então acho que... Ué. Dá pra passar aí? Tem alguma coisa ali dentro? Não. Ah, tem. Uma coisa muito boa. Não. Não umas moscas terríveis. A bateria. Belo lançamento. Eu sou... Ué. Eu não fiz isso com a outra. Você que é mais perto. Ah. Agora vou colocar a mão vinha azul agora. Nosso tempo. Não, pô. Não quero ir. Anja. Ah... Você quer ficar? Não. Quero voltar pra casa. Quero chamar o meu... Algo de aplicativo. Press here. Eu sou o Booba Booba Fund. Ei. Eu lembro de você. Eu... Eu não lembro de você, não. A gente nunca se viu. Não fica inventando fake news aí, não. Qual é o nome? Não discute estranhos. Opa. Telefoninho só tá tocando. Não. Fala no dia? Pega com a mão direita, hein. Vamos pra algum lugar. Botar a cena no dia. Não. Tem que ser um parecido. Lembra? Acho que ele deve ser por aqui. Tá aí. Ah, mas acabou. E esse telefone tocando? A gente já tem... Tu viu? Não. Tu viu? Eu vi um vulto. Bom, eu não vi e eu tô bem feliz com isso. Gente, vocês viram também, não viram? Não. Coloca aí nos comentários se vocês viram vulto ou se o Rafael está delirando já. Eu acho que pode ser. É uma boa. Cadê o telefone? Cadê a bateria? Muitas perguntas. Poucas respostas. Hoje, no Rafael Repórter. Ó, tocando mais alto. Ai. Não, tá pra trás. Cadê? Tava tocando mais alto. Ali, ó. Na parede. Ah. Vamos atender. Ei, ei. Tá me ouvindo? Tem alguém vivo? Eu não quero que você morra. Não. Vamos te ajudar. Pô, se ele tá vivo quer ajudar a gente. Deixa eu sair na parte de trás da parede. Pronto? Babum. Você pode usar essa bateria pra abrir a porta. Acho que... Não é. Acho que ele... Ó. Olha isso. Como é que ele sabe que eu tava aqui? Como é que ele jogou isso? É de câmeras. Anja, eu não quero mais. Eu esqueci desse partido. Eu queria ser... A verdade é essa. Eu vou ser sincero com você, Anja. Eu queria ser um jogador de basquete. Tá, é? O que te impede? Ah. O que te impede? Ah, ostras. Uau. Você fez isso? Fiz. Não, né? Essa é desculpa. Eu sei que você tá provavelmente furioso com a Poppy por não te deixar escapar. Mas ela precisa de você. Como é que ele fala disso? Nossa missão. Você é nossa missão. Juntos, vamos salvar muitas pessoas. Incluindo você. Tô começando a ficar com medo. Eu não quero ir pra um berçário. Quer ficar em um trem? Pegando fogo? Daqui a pouco chega a super via, apaga. E volta a situação normal. Ório. Ório. Ório? Ório. Ório. Entendi, ório. Como tentar deixar o berçário? Ah, deve ser pra cá, né? Seguindo o caminho do trem. Nossa, que lugar limpo. Se não tem mais ninguém aí, só o catnap, tu acha que ele faz faxina? É verdade. Faz. Acho que a gente tem que tentar ir por cima, olha, onde ele estava ali antes. Por cima. Ahhhh. Agora vai ter que ir pra cima mesmo. Ó, tem como se vê aí. Pô, como é que esse óleo sabe que a Poppy fez aquilo com a gente e que ela só queria ajudar? Esse óleo tá muito engraçadinho pro meu gosto, tá? Porque ele chega... Ai, gente, ele tá barato. Tem câmera, hein? Isso é... Ah, não. É energia. Não tá funcionando. É. Quanta coisa, hein? Deixa eu tirar. Ó. Tem aquele... Isso aqui que parece aquele bicho da mansão Foster. Parece. Era pra ir por aqui mesmo? Isso aí, eu só vi uma porta de segurança. Olha, o que der pra ir, a gente vai. Porque ele vai ser simplesmente. Ah, essa porta é nova. Essa porta abre pra fora. Sabia que, em caso de terremoto, o melhor lugar pra você se abrigar é um lugar que abra pra parte de dentro? Como? Eu não sabia não. Por quê? É, porque aí você tá do lado de dentro. Ah, essa porta é nova. Aí a porta abre pra você. Porque você abre toda de fora. Entendi. Entendi. Porque vai ter um destroço, né? Se tiver um destroço, você consegue passar? Ah, mas aí é mais fácil de alguém que tirar os destroços te resgatar. Entendi. Quer dizer, aqui a gente tá trabalhando com informação, né? Ó. Isso é novo. É. Eu não entendi nada. Ó, aponte o feixe de energia. Não, ó. Vamos ver o que faz. Bota a mão. Ó, ela foi pro lado. Foi pra cá. Ah, olha só. Olha pra esquerda. Tá vendo que tem um negócio de conduzir energia? Aham. Esse aqui, ó. E tem um outro ali na outra parede. Aí a gente tem que girar esse negócio. Esse aqui? Em cima. Tá vendo que dá pra girar? Aí tem que girar no ângulo que acerta aquele segundo ali. Ou ele tá indo pra trás. Quer ver? Ah, tá. Segura em cima dele. Aqui? Não, nos amarelinhos. Perfeito. Aí. Agora aperta E. Olha esse raio aí, ó. Ele tá apontando pra onde a mão vai. Ó, fechou. Fechou. Solta. Coisa linda. Pega ali a energia com uma mão. Ah, tá. Eu pego... Pega a energia. Agora bota a outra mão ali. É pra conduzir. Igual aquelas torres. Lembra? Perfeitamente. Como se fosse ontem. Abriu. 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 E as baratas não param, né? Elas... Gente, que nojo. Elas tão meio zonza. Que nojo. Oh, liberou. Entrada do parque. Ah, então vamos brincar de montão. Esse lugar de alegria. Que é o parque. Ei. Ei. Opa. Olox Express. Não é o nome dele? Não. Não. Era L. Olhe, Olhe. Olhe. Adoro ver. Sabe o que eu gosto de fazer com o meu vídeo desse boneco? Tentar adivinhar a voz deles. Eu acho que isso vai ter uma voz bem assim. Ah, você tava aí esse tempo todo. Ah, errei. É mais agressiva. É. Ele é meio garotão, meio... É. E aí, cara? Ok. Chegamos agora no teleférico. Né? Quem nunca andou de teleférico? Vocês já andaram de teleférico? Conta pra gente. A gente quer te ouvir. Já andei. Bondinho. Bondinho do Pão de Açúcar. Bondinho do Pão de Açúcar também. Atração carioca do Rio de Janeiro. Abriu alguma coisa, né? Tem uma do outro lado também. Só pra te ocultar a vida, né? Claro. Porque não podia ter uma só de um lado, né? Ó. As chances disso aqui cair são 93%. Quer dizer, eu ainda prefiro as minhas chances dentro do bondinho do que andando. Ah... Não sei. Eu me sinto mais vulnerável no bondinho. Por que que ele me pede do catnip? Porque é tão grandão, só... Parei de viaço. Já andou? Ah... Ah, ótimo. Um bondinho que anda na minha felicidade. É... Eu não ouvi. É Elliot Ludwig. É o nome da semana. Quando você olha... Também conhece. Hoje... O que você acredita... Não é um... É um dos teatores... Isso que eu vou falar. Tem empresa, não é? Não tem exatores. Dinheiro não caiu o bastante. Compreensão eu nunca consigo. Compreensão eu nunca consigo. Ah... Que bom. A resposta era diferente. E eu conseguia ver um pouco de verdade em todos. Mas acho que cada uma esquecia uma coisa... Uma coisa simples. A diversão. Entenda. Nenhuma delas traz um sorriso ao rosto. Inatável. Ah... O sorriso é esperança. O sorriso é amor. O sorriso é... Ah, sim. Entendo. E não tem nada mais grande grande. Cara, onde que a gente tá indo? É um monte de rochas. Será a luz que acende suas esperanças e sonhos. Pois apenas pelas esperanças e sonhos. Isso é um domo? Temos criar um mundo vivo. Tinha. Um onde nossas crianças não precisam servir. Um onde elas estão protegidas. Afinal, essa companhia e seus riquedos não são nada. O orfanato que eles construíram é embaixo da terra? Por isso que a gente nunca viu na fábrica? E por isso que o documento estava escrito. Que a gente... Ah, segura isso. É com um enorme prazer. Que eu anuncio como fundador da Playtime Comum. Olha pro lado. Olha isso. Como vai estar? Nosso pequeno orfanato no local. Pequeno? É uma escola. Um parquinho. Um lugar onde se encaixar. Meu Deus. Meu Deus. É tudo. Uh, plataforma incertante. Ali na praça. Olha, tem uma caída. É o catnap que eles arrancaram de tudo. Isso. E lembra que ele falou que... Nossa, até da estátua. Que agora só tem o catnap? Caraca. Só sobrou ele. O catnap fez com os outros, né? Não sei. Passou. Deitou. Será que a gente vai descobrir isso aí? Vai. Sabe o que eu tô achando? Que vai aparecer algum pra ajudar a gente. Alguém você já é revoltado com ele? Isso. Isso. Legal. Opa. Olhe. Olhe. Pode falar, querida. Sou eu de novo. Um óleo. Um lugar legal, né? Não. Não, você falou que aqui que é o berçário dele, o campo de caça? Você tá vendo a estátua no centro da sala? Tô vendo, sim. Pegue a estátua embaixo dela. Tem um quarto bem legal lá que liga literalmente. Com certeza, né? Não deve ser maravilhoso. Não, eu gosto de você. Olha a mãe, Long Legs. É, ele tá me dizendo dessa escada aqui, né? Provavelmente. Que só pode pessoa autorizada. E com certeza o Waller é o pessoal autorizado pra saber. Ah, olha a vozinha dele de pessoa autorizada. Mas você acha que ele é alguma criança que sobreviveu aí? Eu acho que ele é um fantasma. Ele gosta pop? Não. Também é uma boa companhia, né? Não. Ele falou que ia me dar a chave. Cadê ele pra me dar a chave? Será que a gente vai conhecer o Waller? O que? O que que é esse negócio amarelo aí? O que? Essa casinha aí. Isso aqui? Eu não abriu pra ver. Oh. Que? Ah, ele é demais. Oh, é o Guz que ele falou que ia ajudar a gente. Ele tá em algum lugar desses dutos. Então você pegou a chave. Peguei meu amiguinho. Agora a pergunta que você deve estar fazendo ele. Onde é o Muzuelo? Ele é bom charadas. E você deve achar uma porta. A esquerda do bondinho que você tomou pra vir pra cá. Uma porta. A esquerda do bondinho. Cadê o bondinho? Ah, tá ali. Então... Vamos dar uma corridinha aqui. Sempre bom. Uma porta. A esquerda do bondinho que você tomou. Ah, tá. É ali fora. Né? Suponho que seja aquela. Suponho. Suponho. Apenas uma suposição. Olha o Bond aí. Agora eu não lembro se eu não me lembro. Eu não gosto dele. Deixa eu ver. Eu não gosto. Ah, ela... Eu não gosto, claro. Ele também não. Mas ele... Nossa, ele tem horror. Não gosto. Não gosto. Isso aqui, né? Te traumatizou? Muito. Me dá gatilho. Ó. Ó. Mais um quarto vermelho. E salvando, né? Ou seja, agora vai começar a brincadeira. Eu posso sentir... Olha, gente. Ah. É. Cada vez só melhora. O buraco é cada vez mais fundo. Literalmente. Porque estamos num buraco. Caraca. Quão embaixo da terra você acha que a gente tá? Eu acho que... Continua andando aí. Você nunca vai chegar. Eu tô vendo esse lugar. Pode correr. Esse aqui fala? Não. What your step? Olha por onde anda. Hum. Bom, bom. Ok. A gente tá vendo que é um lugar bem cuidado, né? Como... Espera aí. Dá um... O coração de todo o sistema maligno do berçário. Todo esse gás que você vê saindo da máquina é feito com o que não faz. Sabia! Tem uma situação explodir aqui? Não, mas aí vai sair muito... Agora tem um fio pra direita. Pra ir pra esquerda. É assim que chegamos a ele. A máquina deve ter... A gente quer chegar? A gente quer chegar? A gente quer... A gente quer... A gente quer... Não tem energia, né? Ah... A gente quer entrar aí dentro. Mas como? Dá uma volta pra algum lugar. Dá uma volta pra algum lugar? Ah, não. Vou entrar. Ó, tem uma porta ali, à direita. Aqui, né? Com luz acesa. Essas portas com luz acesa é o que sempre chama pra gente ir. Essas portas são super legais. É. Olha que legal isso aqui. Ah, eu quero ouvir ele falar. Olha o catnap. Qual você acha que a voz dele? Ai... Como é que você tá? Chimilou. Passa perto? Ah, você passou bem perto. Isso é assustador. Eu não queria ter passado. Não faz. Vai de perto disso aí. Eu não queria ter passado tão perto. O que tá acontecendo com eles? Eu não sei se ele ronrona. Ele deve tá... Evocando algum gás maligno pra nos fazer mal. Oh! Tem uma bateria verde ali. Olha pra mim. Tô no meio aqui, hein. Tô no meio. Ah, não sei se ele vai ter que entrar nesse buraco aqui. É um buraco? Hum... Acho que não. Só a parede. Ah, não. Deixa eu bater aí. Vamo botar lá na parede. Vamo lá. Cadê aquela corridinha? Pô, pensamos juntos, Angel. Vamo lá. Aqui é pura energia pra todo... Tem que chegar perto, eu esqueço. É pura energia pra todo mundo sorrir. Ó, agora a gente tem essa portinha aqui, ó. Muito bo... Ei, volta ali, volta ali. O que é que tá no chão? Ah, tem uma fita aí. Vai ser importante em algum momento. Não, ali no chão, olha. Vem verredinho, se passou direto. O que é? Bota aí pra gente assistir. Ó, mochila. Ponto zero. Protótipo. Comprimento do fisting? Ah, logo mais longe agora. Importante. O que é isso? Trocar de mãos é fácil. Ó. A gente pode trocar de mãos? Por que a gente trocaria de mãos? Protótipo por sujetos de ar. Agora dá pra voar? É tipo uma jackpack? Para evitar longas quedas. Ah, não dá pra voar. Ele é mortal e só queda. Não dá pra voar. Também teria sido o... Não, não dá pra voar. Ah, não dá pra voar. Cuidado. Vou tomar cuidado, sim. Se eu ver um monte de espinhos no chão, eu tomo cuidado. Prometo. Nem todo solo pode ser da cara de segurança. Tá, então. Eu que agradeço, querido. Use o grap pack 2 com cuidado. Ok, e cadê ele? Ali, a direita. Tá, vem no... É isso aqui? Tem jogado, né? Uh, ó. Rola... Como se tivesse rolando uma tela. No mouse. No mouse mesmo. É mais fácil no mouse do que, né? No teclado. E o que será que essa mãozinha aqui faz? Vamos descobrir? Vamos descobrir. Acho que era só energia, né? Pra valer. Energia de montão. Aparece. Hum, não sei. Vamos... Aqui a gente consegue entrar? Hum, tem uma... Tem uma pedra no caminho. Viu? Antes de terremoto. Foi o que eu falei. Não é pra terremoto. Opa. Hum... Não dá pra passar aí, não. Vamos... Aqui você tá me chamando. Opa, eu acho que é o momento dela, hein. É o momento dela. Vamos ver. Será que tem que estar bem aqui em cima dela? Opa. Ah, ela é de impulso. E aí ela me joga pra cá. Boa. Viu só? Viu? Ó aqui de novo. Só comprovando minha cruz do terremoto. É. Eu sou conhecimento, minha gente. A falta é minha cultura. Dá a volta. Então, a gente tá chegando ali. O lugar que a gente viu depois da parede. Que é pra ligar a energia. É por aqui? Tem a mãozinha ali. Eu amo essa mãozinha. Ih... Ih... Tô aqui, ó. Cuidado. Aí é fogo. Ó, toma cuidado. Aí é fogo. Aí eu botei uma banca que eu não sustentei. Cara, você tem que ir correndo que agora eu fiz pra frente. É, não. Tem que descer aí. Eu quero ver o povo ir no ponte. Olha eu já aqui. Tô tão... À vontade. Não é exatamente assim, né? Vou dar uma volta. Meia volta. Vão. Tem que pegar um impulso pra frente. Sai correndo. Tem de trás. Não tão trás. Não tão trás. Ai, ai. Rafael é gamer profissional. Foi. Aí, ó. Aí agora... Vai correndo. Vou dar mais um impulso legal. Eu sou um menininho veloz. E tome. Cheguei. Acabou? Não. Ó, salvando. Ué, e agora? Agora tem que trocar de mão. Temos um toson aí. Agora tem que trocar de mão. Temos um toson aí. Acho que a lauda também puxa assim. Ué. Tem que subir isso aí. Olha ali pra... Vamos olhar pra plataforma. Como é que a gente consegue subir nela? Não. Esse... Onde tem a luzinha amarela dá pra gente segurar, né? Olha aí embaixo. Tem o quê? Embaixo dela. Tem uma barrinha. Ó. Uh, isso é bom. E agora? Pra onde a gente pula? Dá pra falar pro outro lado? Será que dá? Vamos tentar. Vamos tentar, é. Tamo aqui, é. Vai na chuva pra se morrer, ó. Acho que não vai dar não, hein. Tem que pegar ele porque não distrai, né? Tem que ir pra frente. Vamos lá. Não. Não vai. Então a gente tem que achar outro jeito. Que outro lugar dá pra gente pular aí? Vamos ver. Ó. Já vai daqui agora. Dá pra pular aqui, né? Acho que dá. Vamos tentar? Vamos tentar, vamos tentar. Esse tem que cair. Opa! Você nem bateu a mão no deserto. E é, gente. A vida é tentativa e erro. Eu tentei. Ai, errei. Agora eu vou tentar de novo. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Boa. E agora eu vou tirar ali. Ah, agora ele dá pra te dar um piquezinho, tá não? Não. Não dá pra puxar de volta, não? Dá, dá. Dá sim. Aí... Até um pouco mais, né? Se demora. Tá, vou puxar um pouquinho pequeno. Deu não. Mas é isso aí. Ah, deu sim. Ah, deu. Já deu um gásinho legal. Tá. Tá, já dá. Tá bom. Deixa quieto aí. Então eu vou vir pra cá. Vou dar um pulão legal pra lá, né? Sim. Agora vai dar. Agora vai. Boa! E aqui, ó. Hum. Agora eu posso fazer isso, ó. Eu puxo ela. Vai pra cima? É, né? Dá pra ir por cima? Opa! Tem sim, acho que dá. E tome! Opa! Calma, garota. Vamos acertar. É mira. É que nem quando você tá jogando bola. Tem que olhar pra chutar. Você pode chutar de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo no caso. De cabeça pra baixo. Fica bem difícil chutar. Dá. Opa! Foi... Opa! Chegamos. Eu acho. Chegamos. 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 Olha! Quatro cento. Quatro cento. Quatro cento. Quatro cento. Quatro cento. Quatro cento. Eu vi. Ó, gente. É o outro lado do vidro. Ah, a gente tava lá. E agora a gente tá aqui. Tem que ligar a energia. Ó, tem os pontos um e dois. E aquelas torrezinhas de mão. Cadê o ponto dois? Cadê o ponto um, né? Ali, um ponto um. Hum. Ah, agora são duas torrezinhas de mão. Ó, então... Vamo lá. Uma... Provavelmente uma... Uma torrezinha vai ter que bater na outra. Aí eu não consigo defender, cara. Que coisinho. Que coisinho. Ó, já tá do lado lado. Bom, pelo menos eu cheguei onde eu queria, né? É tudo técnica. É... Vamo ver essas mãos, ó. Vamo pensar o contrário. Sabe quando você vê aqueles... Aqueles que usa os labirintos? Você faz o... Do final pro início? Sim. Vamo fazer isso então. Onde é o final? Aqui, ó. Então... Vamo ver ali. Aquela mãozinha ali, ó. Segura... É, vê se ela... Não precisa ter lá não, pô. Dá pra girar daí, lembra? O braço é longo agora. Ó, tá. Ó, foi. Pronto. Agora essa torre de cá tem que bater naquela torre de lá. Aí... Roda mais. Aí... Coisa linda, coisa linda. Agora a gente tem que sentar o braço ali dentro. Como é que a gente faz isso? Eu pensei em pular aqui porque eu vi que tem um buraquinho ali em cima. Ah... Nossa, que jogada de mestre. Será que é possível? Será que é possível? Sentar. Ó, nossa. Ela é um rei desse jogo. Nossa. Nem pensou mais da minha ajuda. Eu não sei não, hein. Eu não sei não. Eu acho que quando o assunto é pop playtime, ela tá o profissional na veia. Olha só. Ai... Foi. Eu estou aqui. Ligou? Ligou? Ligou, ó. Uma coisa fez barulho. Ah, abriu outra coisinha. Vamos ter que fazer de novo. Pra jogar lá de novo. Pra jogar lá de novo, né? É. Vamos fazer o final de novo. Vamos fazer de trás pra frente. Ali é o segundo. Ah, agora a energia vem daqui. Não. Vem no primeiro mesmo. Mas a gente tem que mudar as torres pra chegar ali. Ah, então vamos mudar. Vamos mudar a gente. É no quê? Eu é. Ih, não chega ali não. Então... Tem que ser ao contrário, né? Hum, boa. Gostei. E você... Vai ter que vir pra cá agora. Nossa. Senão é o rei da lógica. Hoje tá? Hoje esse Rafael tá que tá, hein? Caraca. Como ele é inteligente. Agora tem que ir até lá? Não, não posso fazer daqui. É. Ó. E tome. Ué. E agora? O que que tem que ir até lá? O que houve? Abriu mais algum em algum lugar. Tenho certeza. Ah. Ah, liberdade? Queria, né? Ah, não. Você não fez isso. Não. Vai ter que fazer tudo isso mesmo. Eu não sei. Não me diga isso. Tá. A porta dele até fechou. Pra te humilhar. Vai sim. Vai sim. Vai lá, Rafael. Parabéns, Rafael. Parabéns. Isso é bom pra você entender. Que tem que correr antes de pular. Você tem que aprender de uma vez por todas, garotinho. Isso. Bom. Enquanto isso, eu vou cantando uma canção pra vocês. Que eu tô compondo agora. Eu tô aqui. Olha que legal. Tá me dando mais medo pop playtime do que temporal. Eu tô aqui. Olha que maneiro. Jogando pop playtime. Eu tremo mais do que... Qual é uma coisa que treme? Qual é uma coisa que treme? Jardineiro. Quê? É. Como assim? É minha arte, ué. Eu tô aqui. Eu tô legal. Jogando pop playtime. Tá sensacional. Isso aqui. Tá mais gostoso que canja. Quem tá me ajudando aqui é a anja. Boa. Agora eu vou dar mais um pulinho, né? Sabe como é. E agora, gente, é só no amor porque já tá tudo dominado. Ó, já tô indo pra segunda, Anja. Ó, já abri a porta. Nossa, você é... Um expert. Olha como eu sou rápido. Olha como eu sou rápido. Shift, agora eu vou dar aquela corrida... Não. 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 Eu tô vendo como você é rápido. Não pode ser. É, eu já sei o que você tá fazendo. Você tá treinando a minha speedion dessa fase em específico. Pra ver quanto tempo você consegue fazer. Não. Fizera eu. Tô chocada de competência. Imagina se eu caia ele dentro agora. Eu... É possível? Eu acho que o jogo decidiu que não ia deixar alguém fazer isso. Ok. Vamos saber que não é possível. Menos um erro que eu posso cometer. Pô, parada aqui aleatória. Quando eu tava jogando ontem... Eu... Me deparei com dois bugs. Um deles eu caí pra fora do mapa. Ufa! Eu tava, tipo, correndo no lugar há muito tempo. E aí... Eu encostei numa parede que tava fugada. E eu caí pra fora do mapa. Tipo, é bug de primeira coisa, né? Aí eu fui com ele assim, tipo, cara. Em algum momento eu vou chegar lá embaixo e me transportar de volta. Mas ele não fez isso, não. Eu só tive que reiniciar mesmo. Excelente. Ó, agora foi. Não erra. Agora eu vou apertar SHIFT. Vou apertar W. Vou apertar... O botão direito. O direito. E vou chegar lá do outro lado. Tenho que chegar. Eu tenho que chegar. Se você acredita que eu vou chegar, deixa um like e se inscreve aqui na Lucas King Games. Aêêêê! E agora? E agora? Salvou. Agora salva, né? Agora salva. Tô precisando passar pela porta. Ainda tá offline? Ah, faltou uma bateria. Tenta apertar o botão agora pra ver o que acontece. Esse aqui? Aí não. Aquele grandão. A gente tentou... A gente já ligou todos os cabos, né? Tá vendo que tá chegando energia aí? É. Uau! Tamo bem. Ó, 98 graus. Será que vai começar a produzir gás? Não quero que produza. Não, ele tá tudo lindo, né? Ele só tá trocando de tanque. E agora? Aperta de novo? Opa! Tô sentindo que ele vai aparecer. Tá pior do que o da noite. É, bem pior. Tô... Tô... Tô bem. Eu tô bem. É só o telefone. Ah, não! Boa força! Eu sei quem foi. Eu te mandei outra chave. Está debaixo da estátua. Use pra entrar no lado ocilar. Use pra entrar no lado ocilar. Então depois de entrar, ache o gerador de emergência. Fique embora. Boa sorte! Deve ser a estátua lá do meio da praça de novo. Mas a gente só vai chegar lá na próxima gameplay. Ah, não! Pô, tá até um negócio meio estranho. Tá sem luz. Tem alguém sabotando a gente. Eu não sei se a gente confia no Ollie. Você confia no Ollie? Ah, ele tem uma vozinha tão inocente. Sabe uma coisa que me deixou meio assustada quando chegou aí? Tem uns passos pra trás. Tá vendo essa porta? Toda arranhada? Aham. Ela tá arranhada de dentro pra fora. É. Ela tá tentando escapar ali dentro. E alguém ainda botou um calço aqui, hein? Pois é. A porta não foi chata. Pode ter que ter uma respirada aqui antes da próxima parte. Mas não respira muito pra você não inalar o gás vermelho. E se você quer saber o que esse gás vermelho significa, não perde a próxima parte de Pop Playtime 3 aqui na Lucas Tungames. Curte esse vídeo. Comenta o que você acha que vai acontecer nessa nossa aventura. Ó, agora a gente tem três mãos diferentes. Olha que loucura. Ainda tem espaço pra mais, hein? Ainda tem espaço pra mais. E a gente viu no trailer que vai ter mais. Você já viu o trailer de Pop Playtime 3? Tem vídeo aqui. Reagindo ao trailer. Vai lá assistir também. E pra você não ficar nessa ausência de conteúdo de Pop Playtime 3. Porque aqui tá bombando. Aqui tem muito conteúdo de Pop Playtime... Pop, 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 Pop. Putz. De Pop Playtime 3. Se inscreve. Assiste todos os vídeos de Pop Playtime aqui da Lucas Tungames. Comenta o que você acha que vai acontecer. Comenta quem você quer ver jogando Pop Playtime 3 aqui. E é claro, compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece. Se inscreve e ativa a sineta. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.